E aí galera do Gordito, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez o Gordito na área. Estou trazendo para vocês aquela linguiça de churrasco, a famosa linguiça toscana. Exatamente. O Gordito vai fazer um churrasco, só que não vai ser na churrasqueira, vai ser na panela de churrasco. O bom daquele vídeo anterior. Olha que beleza, espero que vocês não podem sentir o cheirinho já. E vou tirar aquela missão impossível agora, produção, dá uma focada aí para eu vir tirar o alho daqui de Leandro. Então aí. Pronto, depois eu lipo o fulão, senão passou a bifealha. E nisso aqui, gente, pode botar uma calabresa, pode botar, se quiser, uma picanha, pateada. Olha, fica tudo beleza, pessoal. Fica muito bom. Olha o resultado, galera. Ah, Gordito. Isso é muito bom, galera. Agora vamos cortar para ver como ficou? Na hora do almoço. Olha só, pessoal. Quem a gente gosta mais do passado, quem a gente gosta menos do passado, acho que está no ponto. Está lá no link, dá uma olhada lá. Então, gente, super fácil de fazer. Lingucinha toscana, essa aqui, que a galera conhece. E mussarela simples assim e fácil. A vida é fácil, gente. É ou não é? Vamos fazer o quê? Vamos dar um susto, né? Vamos dar um mergulho na água fervendo. Tirou, abriu aqui no meio, jogou a mussarela, bota naquela panela de churrasco, no fogão. Perfeito. Já está pronto. Vamos acompanhar o Gordito nessa? Vem comigo. Então, pessoal. Coloquei água aqui na panela para ferver, tá? Aquele susto que eu falei em guardar elas. Levo o orégano também, que eu esqueci de falar, tá bom, pessoal? Anota isso aí. Vamos lá colocar as mergulhas. Então, o bulho. Pronto. Agora vamos levar para o fogão para dar aquela fervida, tá bom, pessoal? Então, pessoal. Coloquei a panela aqui. Vou tampar o fogo ligado ao fogo. O fogo devidamente ligado. Esperar que ele veio uns cinco minutinhos. E, pessoal, para ter uma plantinha aqui, a fatura eu vou colocar a plantinha para enfeitar o cenário. Olha que beleza, pessoal. Isso tudo para vocês. Então, pessoal, acabei de ferver as linguiças, tá bom? Agora vamos levar para elas. Vamos fazer o nosso churrasco de linguiça toscana. Pronto. Simples assim. Coloquei aqui. O pratinho. Olha que beleza, pessoal. Sendo aquela fumaça de responsa. Agora vamos... Eu falei, não esqueçam da mussarela e nem o orégano para aquele grão cenário. Gordita é assim, pessoal. Gordita é simples. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu falei, corta ela aqui sem medo de ser feliz, tá? Que beleza, pessoal. Simples, muito simples. Abriu a linguiça? Perfeito. Vem com um olhinho de queijo. Colocou aqui. Colocou aqui. Vem com o olhinho de queijo. Vem com o olhinho. Quem gosta de olhinho, é um com o olhinho. Quem não gosta, pode botar várias opções, entendeu, pessoal? Pode botar um tomate, uma cebola. Você vai escolher. Entendeu? Que beleza, pessoal. O negócio é pra vocês verem. Aqui, ó. Fica muito, mas muito gostoso. Muito gostoso de... Comenta aí, pessoal. Se vocês gostam assim, ou assim, o queijo. Se vocês preferem fazer na própria churrasqueira mesmo. Entendeu? Fala com o gordinho. Não, amor. Se você quiser fazer na churrasqueira. Tá bom. Tá legal também. Importante é fazer, pessoal. Ficar com a família. Conversar com a família. Fazer... Tirar aquele tiragosto gostoso. Então, né? Aí, ó. Não tem mistério, pessoal. Gosteu? Gente, vou falar com vocês. Isso é bom demais. Aqui, ó. Como eu falei. Vai, corta. Não corta ela toda, tá, pessoal? Até lá embaixo. Aquele corte aqui, ó. Pra vocês. Até aqui, mais ou menos. Até aqui. E faz assim. Sentiu dificuldade de abrir? Vai lá. Corta novamente. Mais um pouquinho embaixo. E, ó. E abre. Simples assim, pessoal. Dobre o queijo aqui. Vai ficar bacana. Pra não ficar escorrendo. E depois disso, é o mesmo esquema daquele. Do frango. Não tem mistério. Fez o frango. Virou. E tá pronto. Simples assim. Vamos de olebo. Gordito, eu gosto muito. É, o Gordito também gosta muito de olebo. Pessoal do Gordito, eu adiantei o processo. E olha como que ficou, gente. Eu vou dar uma girada aqui assim. Pra vocês pegarem de todos os lados. Todos os ângulos. É ou não é uma beleza, pessoal? Isso derretido por dentro. E a linguiça. Ai, meu Deus do céu. É muito bom. É verdade. O Gordito é muito bom. Vamos lá para a sala? Pessoal, vamos lá. Vamos colocar lá naquela panela que eu falei. Do Gordito, que assa muito bem. Super bacana. Olha aí, pessoal. Que delícia. Ah, Gordito. Só você mesmo. Vamos ligar o fogo agora. Fogo totalmente aceso. E vamos tampar. Gente, eu já falei. 10, 15, 20 minutos. Como a linguiça assa bem mais rápida, eu creio que 15 minutinhos e ela será pronta. De 15 a 20. Ok? Daqui a pouco, o Gordito volta. Alguns momentos depois... Olha isso, galera do Gordito. Como que ficou isso, gente. Olha só. Olha o queijo derretendo, pessoal. Ai, Gordito, eu quero. Pena que eu não posso... entregar pra vocês, pessoal. Pra vocês sentirem o cheirinho. Isso é muito bom, pessoal. Então, pessoal. Quem gosta mais torradinho, come mais torradinho. Quem gosta mais clarinha, come mais clarinha. É o bom, é o bom. É o bom, é o bom. É o bom. Vamos ver se ficou bom isso. Ai, Gordito. Eu acho que ficou muito bom, Gordito. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha só, pessoal. Se puxar aqui, vem o queijo todo. Olha só. Ficou o queijo por dentro. Vocês não precisam de pra ver. Ficou o queijo por dentro. Olha só que beleza, gente. Muito bom. Vamos fazer um teste? Aquele teste com a produção? Produção, faça as ondas do Gordito. Está muito bom, gente. O queijo ficou bem derretido. Está bem douradinho. Está maravilhoso. Sério? Qualidade do Gordito aprovada. Então... Valeu, Gordito. Ficou muito bom, gente. É super prático de fazer. Não tem mistério. Curtam, compartilham, se inscrevam, dão like. O Gordito podia ficar assim, o Gordito podia ficar naquele lado, o Gordito podia ficar assim. E o Gordito aceita os comentários. O Gordito ama vocês. Tá bom, pessoal? Olha só, gente. Mais um pouquinho. Olha só, gente. Olha só isso. Ai, meu Deus. Agora chegou a vez do Gordito, né? Agora também o Gordito vai aproveitar aquele abraço. Abraço pro Gordito.